Música Aldo, o Brasil realizou em 2014 um dos maiores eventos esportivos do planeta. Na sua opinião, nós acertamos em realizar a Copa do Mundo aqui no Brasil? Creio que acertamos. Vamos realizar também os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A escolha do Brasil para a realização dos dois maiores eventos esportivos do planeta foi também uma demonstração de confiança no país, não apenas na sua capacidade atual, mas também na sua biografia, na sua história. O Brasil é a sétima economia do mundo, é um país hoje, além de industrializado, de alta tecnologia, tem a agricultura mais competitiva do planeta, é uma superpotência do esporte, não apenas no futebol, no voleibol, no judô, na natação, nós, no handball, entre outras modalidades. E o Brasil sai reconhecido. A própria FIFA reconheceu e exaltou o Brasil na Copa do Mundo. A Alemanha acaba de lançar um filme que está nas salas de cinema do país, com uma grande exaltação à capacidade do Brasil, à forma como o Brasil realizou a Copa. Vendo aí o desempenho da seleção brasileira na última Copa, o senhor acredita que o futebol brasileiro passa por uma transição ou um mau resultado é um reflexo da chamada modernização do futebol, muito combatida por torcedores em todo o planeta? Olha, o futebol recebeu, nas últimas décadas, a presença do mercado, ou seja, transformou-se também em uma atividade do mercado. Era uma atividade comunitária, os clubes eram instituições comunitárias. Hoje, com os recursos de direitos, de transmissão, de patrocínio, o futebol também transformou-se em uma atividade econômica importante. Isso, por um lado, é bom, gera emprego, renda, tributos, melhora o salário dos jogadores, mas também traz o risco de expor essa atividade aos desvios e às deformações que muitas vezes essa relação impõe. Acho que o futebol precisa ser protegido, o mercado precisa atuar dentro de limitações e de regras. O futebol brasileiro não vive propriamente uma crise. Nós tivemos um desempenho, principalmente no jogo contra a Alemanha, muito ruim, mas depois, nos amistosos, o Brasil tem dado demonstração que tem futebol de primeira grandeza em qualquer circunstância. Mas acho que é preciso também cuidar da formação dos jovens atletas que estão se transferindo precocemente para o exterior, para o Brasil manter a qualidade do seu futebol.